E vamos falar de política porque vereadores debatem hoje à noite em audiência pública a destinação diária na Zona Norte para moradias populares. O encontro público vai ser hoje às 7 horas da noite na sala de sessões da Câmara de Vereadores e vai debater o projeto de lei que foi enviado pela Prefeitura que pede a inclusão do perímetro urbano de Londrina, lotes de terras da Gleba Primavera na Zona Norte da cidade, perto da divisa com o município de Ibiporã. Pelo projeto, esses lotes terão a definição de Zona Especial de Interesse Social, que são áreas destinadas à construção de moradias para a população de baixa renda. A justificativa da Prefeitura é que a alteração é necessária pela carência de áreas voltadas ao desenvolvimento de programas habitacionais de interesse social e pelo aumento constante do déficit habitacional aqui em Londrina, diante do número de ocupações irregulares e da situação de vulnerabilidade social. Hoje, existem na fila da Coab, segundo informações do perfil Londrina, 55.369 famílias aguardando um imóvel popular na cidade. A vereadora professora Flávia Cabral, do PTB, que é presidente da Comissão de Constituição e Justiça, responsável pelo encontro, explica que a modificação vai permitir a atração de investimentos federais e estaduais para a construção de moradias populares. É muito importante fazer uma demarcação do novo perímetro contendo a previsão de áreas para habitação de interesse social e isso exige a modificação da lei que define os perímetros urbanos da zona urbana do município de Londrina. Essa modificação vai incluir área para que seja definida como Zona Especial de Interesse Social e isso vai permitir a implantação de habitações de interesse social pela Coab. A modificação é feita em razão de... nós temos em Londrina hoje um déficit habitacional muito grande e o grande número de ocupações irregulares, situação de vulnerabilidade. Assim, vamos permitir o desenvolvimento de novos programas habitacionais pela Coab com os recursos do governo federal e tudo isso com o fim de amenizar esse quadro. Os interessados em participar da audiência no prédio da Câmara podem fazer cadastro antecipadamente e confirmar sua presença pelo site. Aqueles que desejam participar de forma remota podem acompanhar pelo YouTube, Facebook da Câmara Londrinense. Basta você procurar a Câmara de Vereadores de Londrina para você conseguir acompanhar. É interessante mais do que só o zoneamento entender se já existe algum tipo de projeto para receber verba do governo federal e estadual, né? Porque o que a gente vê aqui é uma intenção de modificação para permitir a atração dos investimentos. Mas por que não tem ainda esse interesse de investimento? A gente está com uma redução muito grande de verbas federais para a implantação de projetos de moradia social aí, né? Que é o Casa Verde e Amarela. A redução é extrema, né? Então, não tem dinheiro realmente. A expectativa, até o Bruno Biratan esteve aqui quando falou com a gente sobre a Coab, né? Que a expectativa é que realmente tenham verbas estaduais. Então, eles devem estar fazendo alguma mobilização nesse sentido aí, né? Ter a liberação para depois requisitar a verba, né? Porque se você não tem área para instalar esses projetos, não tem como pedir dinheiro, né? Tem que seguir um trâmite aí. E um dos principais problemas que continuam em Londrina é a questão do Flores do Campo, né? O Flores do Campo, que seria aí um empreendimento para abrigar inúmeras famílias. A gente lembra que está nesse processo aí de ocupação, que famílias foram lá, entraram no espaço e o problema não foi mais resolvido, o residencial não foi mais acabado. Não tem nem mais, não tem nem, para a gente ter uma noção, não tem nem asfalto lá, né? É, que seria... Qual que você falou do Flores, né, do Campo? É, a gente também, vamos relembrar isso, o deputado federal, o Felipe Barros, se comprometeu publicamente com a gente aqui de que ele ia resolver esse problema. Bem lembrado.